Meu pai me mandou mensagem aqui agora Porque eu conversei com ele esse final de semana Sobre amortizar O financiamento do apartamento da praia dele Ele mandou aqui e disse pra mim É isso que a gente vai fazer É um nome estranho, né? Amortização É muito legal isso, Maurição Porque é, como que é o nome técnico? É Sistema de Amortização Constante, a SAC E no início ela penaliza muito Você vai pagar ali só juros A parcela é mil, oitocentos reais é juros E lá no final a parcela é duzentos reais Que ela é decrescente, né? Decrescente A última parcela é só amortização Então nesse caso mil reais é a primeira parcela A última lá, trezentos e sessenta meses É trezentos reais a parcela Então você começa a bater o último Que é o que você bugou os bancos, né? Você mostrou esse segredo da tabela SAC Eu falo pra galera, se você financiou Amortize, né? E aí até o pessoal fala assim É melhor amortizar ou investir? Porque hoje os investimentos estão rendendo pra caramba, né? E é complexo isso, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso Amortizar ou investir o dinheiro? É, porque amortizando você vai ter ali um retorno e tal O que eu falei lá no meu canal? Investir hoje é uma época boa Os juros estão altos pra caramba Tá rendendo, tá valendo a pena Só que num país onde as pessoas são muito emocionadas, né? Vivem muito no emocional Quando você amortiza é muito mais empolgante Do que você ver aquele investimento rendendo pouquinho no começo Então tem muita gente que começa a investir Vê que rendeu pouco Ah, vai, pensa comigo É muito mais legal você dar mil reais E ver que eliminou cinco, seis parcelas de uma vez só Do que você investir mil reais E saber que daqui a um ano você vai ganhar cem Então, no emocional Isso aqui tem uma tendência De fazer o pessoal ter mais disciplina Pra quitar logo Porque vê que funciona Não que não possa investir Investir é fundamental Como a gente tá falando Só que acaba sendo mais empolgante Pra quem é muito movido Fator psicológico Exato, é, exato Então, é legal A pessoa quita rápido E querendo ou não Depois que ela quitar Vai sobrar aquela grana da parcela Pra ela investir todo mês, né? Acho que o legal até, Duda É ele ter também uma risada de emergência É Né, porque se ele não tiver reserva de emergência Quando o bicho pegar Ele vai ter que fazer um outro empréstimo É E aí a estratégia dele vai pro buraco Sim Então, a parte de investimentos Faz a reservinha E depois começa a quitar tudo E sabe uma coisa também Que eu acho legal É sobre metas Né, a gente ter metas É fundamental ter meta Ter sonho, né Você saber onde você quer chegar A pessoa pergunta Ah, Duda, como é que eu faço pra economizar? Tenha meta Porque se você não tem nada da hora Pra conquistar Qualquer porcaria vai levar teu dinheiro Mesmo que você não precise Né, ah, não tenho nada Não tenho sonho Não quero viajar Não quero fazer nada Então vai essa calça mesmo Não tem muita calça pra guardar É, vai essa calça mesmo aqui Vou comprar a minha décima oitava calça Né Então, quando você tem meta E objetivo pra alcançar Se torna mais fácil Porque A tua meta Ela te dá mais brilho nos olhos Do que Coisas mais insignificantes E fúteis Só que aí O que que eu gosto de falar Pra galera do canal Manera na sua meta No sentido de que assim Não deve ser uma meta Grande pra caramba Porque senão Você desanima Pô, velho Ai, minha meta é ter 10 milhões Pô, velho Você quer um pau e meio Mas você quer ter Não é melhor você ter uma meta De ter 10 mil Entende? Tipo, aí depois de chegar nos 10 Você aumenta pra 50 Sabe? Metas tangíveis Exato, exato Então, não ter uma meta absurda Mas também não ter uma meta Sem noção Fácil Ai, minha meta é 200 reais No final do ano Pô, velho Você faz um bico de pedreiro Aí você já ganha 200 pau Né Então, ter metas assim Aí algumas sugestões de metas Que eu dei pra galera No começo do ano Eu fiz um vídeo Falando Vou te dar 5 sugestões de metas Pra você tentar conquistar Até dia 31 de dezembro desse ano Primeiro Quitar suas dívidas Acabou Isso é uma Acabou Pra mim Eu acho o seguinte O nome da pessoa Eu falo isso Pros funcionários que eu tenho É certa intimidade Ou liberdade Eu falo Proteja seu nome Porque é o que você tem De mais valioso A possibilidade E a oportunidade Que você tem De ter o seu nome limpo É uma sensação incrível Eu sei disso Porque eu já tive Meu nome sujo Quando eu era garoto Quando eu era novo Eu tive que me encher De cheque sem fundo Pra poder conseguir Continuar estudando E fazendo minhas coisas E eu me recordo A felicidade que eu tive Quando eu consegui Limpar meu nome Então eu acho Que a primeira coisa É realmente isso É não ter dívida E deixar o seu nome limpo Sim E é engraçado Porque as pessoas Se acostumaram A ter dívida Como se dívida Fosse normal Não, não é normal Dívida é anormal Dever pros outros É anormal Eu não gosto De ver pra você Nem pro banco Nem pra Casa Bahia Só que as pessoas Se acostumaram Tipo Não Mas é tão normal Todo mundo tem dívida Eu não tenho Ah Dúlia Mas você tem canal Não tinha dívida A única dívida Que eu tinha Era financiamento imobiliário Mesmo ganhando três pau Foi lá que tu Então Não se acostume Com dívida Não é normal Ah, mas todo mundo Tem dívida Não, eu não tenho E tem muito pobre Lá no meu canal Que não tem também Né Que aí o pessoal fala Outra coisa que eu falo Muito no canal Uma coisa é você ser pobre Outra coisa é você tá cagado Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Tem muito pobre Que não tá cagado O pessoal acha Não, não tem como ser pobre Se eu tá todo ferrado Nas dívida Claro que tem Hoje no meu canal Lá tem gente lá Que não tá devendo mais nada Você vê um cara Mandou mensagem Duda Tô aqui em Maceioca A minha família Que tem minhas dívidas E vim viajar Mano, é pobre Entende? É aquele negócio Quem é bom pra Já desculpa Não é bom pra mais nada Né Então Dívida não é normal E aí entra o problema Do cartão de crédito Todo parcelamento Se torna uma dívida O que que é uma dívida? É quando você compra um bagulho E não paga tudo Não tô falando Que não pode parcelar Só tô lembrando que Todo parcelamento Se torna uma dívida Não adianta você Querer sair das dívidas Enquanto essa mão aqui Tá se matando Pra quitar Isso aqui tá se matando Pra usar o cartão Pra parcelar coxinha Rizoli Ah, esfirme Caramba Você quer quitar a dívida Então para de fazer dívida Né Então Todo parcelamento Gera uma dívida Cuidado com isso Outra meta Até o final do ano Você tem uma reserva De emergência De 3 mil reais 3 mil Não tô falando Ai, de 6 meses De custo de vida Que é o ideal, né 12 pau 10 mil 3 mil reais Entra naquilo que falou É tangível É possível isso Entende Não tô falando Um bagulho absurdo Tipo Comprar uma X6 Não, tô falando Ter 3 mil reais De reserva de emergência Tem gente que já bateu Vocês lê Eu perguntei lá Quem que fiz Um story lá Já bateu Em 6 meses Né Outro exemplo Até dia 31 de dezembro Desse ano Ter pelo menos 5 mil reais investido Tá aí 5 pau Você entende que mano Tipo São coisas que não são impossíveis Mas que vai dar um gostinho Da pessoa perceber Caramba Como é bom não ter dívida Eu tava ferrado Há tantos anos Que eu nem lembrava De como é você dormir E deitar a cabeça Sabendo que eu não devo pra ninguém Isso é maravilhoso demais E aí É mudando de mentalidade Você aprender a baixar o nível Que é o pobre Saber que é pobre Baixar o nível Não ficar torrando com coisa Ostentação Ostentação Eu pego pesadíssimo Lá no canal com isso Eu falo Sabe abertamente Galera Ostentação é a coisa Mais imbecil Que existe no universo Tá então O que é ostentar É o cara ali Que vai comprar um negócio Um relógio caro Pra impressionar os outros Se você quer ter um relógio Que você sempre quis Maravilha Mas se é pra impressionar os outros Você é um trouxa Tá então Eu pego pesado nisso Porque tem uma cultura No Brasil da ostentação O cara é pobre Não tem dinheiro pra nada Só anda de busão Mas tem um relógio lá De oito pau Uma correntona de ouro E um tênis da Nike Air Jordan Não tem problema Você sonhar com isso Mas se você tá fazendo isso Pra impressionar os outros E normalmente é pra pessoa Que tá cagando pra ele Porque assim Eu falo Se você se sente Bem recebido Pelos seus amigos Por causa das coisas Que você usa Você é muito trouxa Então eu pego muito pesado Nesse negócio de ostentação De não gastar dinheiro Pra impressionar os outros Mas sim Usar o seu dinheiro Pra melhorar a sua qualidade de vida Pra você e pra sua família Isso é o mais importante Tô nem aí pros amigos O que vão pensar Mas depois Quando você quitar As suas dívidas Ter sua reserva de emergência Compre o relógio Que você quiser Compre a camisa Tem gente que ama Roupa top De marca Maravilha Assim como tem gente Que ama carro Incrível Tem gente que gosta De roupa de marca Tem gente que gosta De sei lá Um tênis Ou um iPhone Não tô aqui Pra julgar o sonho De ninguém Mas você antecipar O sonho Vai virar desgraça Vai virar pesadelo E a característica Da dívida no Brasil Ela é complicada Porque é uma taxa De juros muito alta Você pega O Japão Ele é muito mais Dividado que o Brasil No sentido que o Japão Cada 100 que ele produz Ele tem 130 de dívida No Brasil A cada 100 que ele produz Ele tem 80 de dívida Só que a característica Do Brasil é muito pior São taxas muito altas O Japão são taxas baixas E eu trago isso Pra você Pessoa física Você vai pegar o juros Você vai pegar o empréstimo Pra quê? A grande maioria É pra pagar alguma coisa Que ele deveu E não pensando No crédito bom Que aí eu falo Do crédito bom Dívida boa Que não é o seu público Que é uma alavancagem No sentido Pra empreender É empreender Isso é importante É até legal Porque você divide O risco de um empreendimento Com um banco Mas pra esse momento Pra pagar a dívida Eu acho que era só Aporte Eu andei numa porte Da hora É Eu percebi que independente Que carro que você tem Só por curiosidade Eu tenho Eu tenho uma Eu tenho uma AX6 Eu tenho uma AX6 Isso é boi, mano Caramba, mano Isso aí, mano AX6 Uma porte 911 Sério, mano Vai se catar, mano Ah, eu vou embora Isso aqui não combina Caramba, sério Mano, da hora, hein Caramba, é louco demais, né, mano Aí ele pagou as dívidas Dele antes É Paguei minhas dívidas Faz muito tempo Caramba, mano Da hora Mauricião Por favor Eu quero aqui O Instagram Do meu querido Duda O Primo Pobre É isso aí, galera Pessoal Eduardo Feldberg É E se já tem esse número aqui Que tem um monte de perfil fake Vocês devem ter também As pragas Esses perfil fake, né O meu é esse aqui, galera Que tem 274 mil, tá É, não tem como errar É o que tem maior número de servidores Então Eduardo Feldberg Isso aí Todos os dias Praticamente Eles soltam conteúdo E também Primo Pobre no YouTube, tá Isso aí Não se esqueçam Mauricião Instagram Tem nosso episódio Semana que vem eu gravei Pobre Show É E o Renato vai lá também Já prometi Boa Mauricião Por favor Instagram Do Fábio Lousada Essa foto tá bonita, hein Vixe, tá um galã, velho Olha o meu galã Sabe quem ele é? Ele é o Tarcísio Meira Dos tempos modernos Tarcísio Meira Mesmo cabelão Não é, ó É o Tarcísio Meira É, 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 é É, 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 é Eu sou fã do canal Do Fábio Lousada Pelo seguinte Ele é rápido, prático E objetivo Nas dicas dele Então tem dicas Até que eu reposto No meu Instagram Pra galera Acompanhar Então Se você quer dicas Diárias Pra você aprender Coisas básicas Sobre investimento e finanças Por favor Aqui, ó Várias dicas Se quiser trabalhar Você ensina a fazer Esse penteado bonito Também No Instagram? O problema é ter cabelo Pra isso, né? Desce lá Ali da parceria com o Santander É bem legal Muito legal Mas essa é a nossa ideia É falar com o pessoal Também que quer trabalhar Que quer transformar O conhecimento dele Em investimento E trabalhar num banco Ter uma renda Legal Então a gente ainda tem um passo a passo E o Instagram do Eu Me Banco Eu Me Banco Educação Sem cedilha Sem tio Cara, já tá com mais de 200 mil seguidores Cara, um instituto de ensino Com mais de 200 mil seguidores no Instagram Que legal Tá subindo Tá subindo Graças a Deus Então tá aqui o YouTube Tá aqui o site do Eu Me Banco O Eu Me Banco Educação Que hoje é uma das maiores instituições de ensino Voltada pra área de investimentos Já formou milhares de profissionais Já empregou centenas de profissionais Diretamente Saindo do Eu Me Banco E entrando direto numa instituição como Safra, Bradesco, Santander, entre outras Tá com uma promoção Uma promoção não Tá com um acordo incrível O Banco Santander Que é um dos maiores bancos do planeta Agora abre uma parceria com o Eu Me Banco Que se você é formado Pega isso MBA no Eu Me Banco E ao final do seu MBA Cumprindo as etapas e as tarefas que estão ali Você tem uma cadeira de entrevista Para um cargo altíssimo dentro do Santander Então se você é formado Tá se formando agora Aproveita a oportunidade para fazer o MBA no Eu Me Banco E se você não tem faculdade Não tem perspectiva de fazer faculdade agora E quer sair do emprego que você está Eu Me Banco Educação Para você receber certificações Que são obrigatórias Na área de investimentos Ao qual você poderá trabalhar Num grande banco Ou numa grande corretora Você pode cair numa XP da vida aí Como você pode cair num safra Legal? E começar a trabalhar com todos os benefícios Que essas gigantes do mercado Oferecem para os seus funcionários Legal? 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 Legal?